Uma idosa acabou atropelando e matando a própria filha em Blumenau na noite de quinta-feira. O acidente aconteceu por volta das 18 horas no bairro Velha, na frente da casa da família. Nilda Rosângela Miglioli, de 55 anos, teve traumatismo crâniano e morreu no local. Segundo a Guarda Municipal de Trânsito, a condutora do veículo, uma idosa de 79 anos, confundiu os pedais e acabou prensando a filha contra a parede da garagem. Em conversa com a corporação, a idosa relatou que estava saindo do imóvel quando viu que um veículo passava pela rua. Ela então decidiu retornar com o carro para a garagem e, neste momento, confundiu os pedais do freio e do acelerador e acabou atingindo a própria filha. A idosa estava bastante nervosa e também relatava dores na região da coluna. Ela foi atendida pelas equipes do SAMU e teve que ser encaminhada para o Hospital Santo Antônio.